Música Quando pensamos no papel das escolas, fica fácil entender como elas podem ser grandes portais entre os alunos e o mundo, criando experiências que preparam mentes e corações para uma vida sem limites, para uma vida realmente completa. E é exatamente esse o papel de Educate, proporcionar a estudantes e professores experiências marcantes e que de várias maneiras encurtam as distâncias entre os sonhos e a realidade que cada um pode trilhar, desde a educação infantil ao ensino médio. Da aprendizagem dos alunos ao suporte educacional para as instituições de ensino, incluindo as certificações de renome internacional e a disponibilização de plataformas digitais, tudo expressa a nossa paixão em criar uma experiência bilingüe para escolas completas. Afinal, a sala de aula é o melhor ponto de conexão entre o presente e o futuro, a diversão e a aprendizagem, o local e o global, o esforço e a conquista, o sonho e realidade. Na prática, Educate é capaz de criar experiências marcantes, por contar com o método consagrado, em que quatro pilares trabalham a favor de professores e alunos, em nome de uma jornada em que o inglês não é estudado de forma isolada, mesclando ferramentas de aprendizagem presencial e virtual. Tudo é pensado para que os alunos possam evoluir por meio de experiências e atividades colaborativas, uma das muitas maneiras de se prepararem para se tornarem cidadãos conscientes, contemporâneos e capazes de fazer as melhores escolhas. Legenda Adriana Zanotto